Entrando na Casa do Jardim Popular, antiga balança, ao Poço, lembra do Poço Dona Marilda, vai salvar a mama. Aqui tinha feito um galinheiro, nossa quando era pequena parecia maior, ali ó, é o galinheiro, que foi? Tem bicho, que bicho? Tem um bicho ali, fez barulho, não é gato, não é gato, é bicho do mato. Ali em cima tinha um pé de pitanga, pitanga e um de amora, ele tá voando, é um besouro, ele ia até lá em cima, tá vendo que tem aquele poste, todos esses postes foi meu pai que pôs, ali, ali ele chegava lá, lá tinha um pé de amora, acho que ainda tem, só que eu não vou até lá. Não, não vai mesmo, não bode. Andei muito com o meu máximo isso aqui, ainda tem aquelas plantas no mato. Não, não vai mesmo, não vai mesmo, não vai mesmo, não vai mesmo. Não, não vai mesmo, não vai mesmo. Vamos lá. Vamos lá.